Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, ontem a Tocom soltou uma nota que estaria retornando o serviço de SKS dentro de 24 horas. E a gente vai falar sobre essa questão agora. Já peço você que está chegando agora no nosso canal, caiu aqui de paraquedas. Sejam bem-vindos. Satisvação ter você por aqui. Eu me chamo Marcos Bahia e trago sempre informações importantes do sistema alternativo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido para se inscrever agora. Clica no botãozinho de inscrever aqui abaixo e ative o sininho das notificações. E não esqueça do seu joinha aí. Clica no like, deixa o seu like para nós, clica no botão gostei abaixo, que isso nos ajuda bastante. Bom, pessoal, muitas pessoas nesse momento estão aí contando as horas. Eu não sei o horário exato que foi soltada essa nota da Tocom, mas se não me engano, pelos cálculos aqui, parece que ainda a Tocom tem ainda umas 12 horas. Restam umas 12 horas, se não me engano, eles têm aí 12 horas, né? Eles têm mais 12 horas aí para poder resolver essa questão. E muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão aí contando as horas. Tem pessoas, você tem ideia, que perguntam para a gente no vídeo quanto tempo ainda que resta aí. Se resta uma hora, se resta duas horas ainda, fica nessa pegada. Então, as pessoas estão ansiosas para retornar aí o SKS. Essa é a verdade. E a Tocom realmente está aí devendo isso para a galera e o povo está ansioso. Segundo informações, eles fizeram um teste ontem, né? Informações dos passados aqui que eles fizeram um teste ontem. Deu aí 63 locado, 75 locado. Nos testes, diz que foi teste com sucesso. Eles estavam subindo aí ontem, fazendo alguns testes para ver o retorno aí do 63 e do 75. E aí, deu lá com sucesso. Agora só resta mesmo, não se sabe também se ela vai lançar novas atualizações para o retorno ou se vai manter as atualizações existentes e vai ativar por lá o retorno aí do 63 e 75 sem a necessidade de atualização. Essa é a verdade. Eu estou aqui com o Fenix aguardando, Fenix S2. Muitos têm esse aparelho também, está na mesma pegada. Estou aguardando aqui. Tenho aqui também o Terra, Terra mais o Terra Plus, também da Tocom, servidor Tocom. E tem aqui o SIM HD3. Esse aqui é o branquinho que está aqui no teste, que a gente está fazendo esse teste com ele. Fica aqui o tempo todo. Já tentei fazer o escaneando o PID aqui, mas não vai, não resolve. Tá, pessoal? Não resolve. Não dá certo, vamos dizer assim, né? O PID não dá certo. E aqui ele fica comutando o tempo todo, indo e voltando. Fazendo as alternâncias aqui dos satélites das cases, 75, 613, 613, 75, pulando, pulando de galho em galho e nenhum dá certo. Essa é a verdade. A gente está aqui nessa pegada. E o interessante, pessoal, para quem não sabe, o mesmo controle, eu não sabia, o mesmo controle do Terra HD+, serve para o Cine HD3. Eu estou testando ele aqui agora e o mesmo controle aqui deu certinho para ele aqui. Funciona as funções aí legal. Beleza? Então é isso, pessoal. Passando aqui no nosso canal simplesmente para dizer a vocês que estão todos aí ansiosos, aguardando. Qualquer novidade em relação a Tocom, eu estarei aqui no nosso canal trazendo mais informações para vocês. É só vocês manterem aí inscritos no canal e ativar o sininho, que acontecendo aqui no nosso canal você fica sabendo. A gente chega aqui sempre com a informação em primeira mão para vocês. Valeu então, forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e não esqueça do seu like. Até qualquer hora. Tchau, tchau.